Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo do nosso modo carreira com a seleção brasileira. Já estamos chegando aí no final da série, rapaziada. Estamos aqui nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos enfrentar a equipe da Áustria, que se classificou aqui na segunda colocação do grupo 8, no caso, né? Se classificou ali com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 6 gols marcados e 6 sofridos, né? O Egito foi muito bem aqui no grupo 8, cara. 100% de aproveitamento e praticamente goleou todo mundo. Vamos enfrentar aqui a Áustria, se a gente passar, vamos pegar ali o vencedor de Dinamarca ou Romênia. Então vamos aí para o jogo, os confrontos difíceis vão vir mesmo a partir ali da semifinal, né? Afinal, olha só, cara. Inglaterra contra a Argentina aqui do outro lado e Portugal contra a Colômbia. Um desses quatro a gente vai enfrentar na semifinal da Copa do Mundo. E na final podemos enfrentar França, Espanha, Croácia, Uruguai. Várias equipes boas que a gente pode estar enfrentando aí na final. E só tem confronto bom aqui nessas oitavas de final, né? Espanha contra a França, Argentina contra a Inglaterra, Portugal contra a Colômbia. Só jogão, mano. Vamos então aí para o jogo contra a equipe da Áustria. Vamos lá para o jogo. A Áustria está vindo no 4-2-3-1. Vamos lá. Escanteio aí para a equipe da Áustria. Sabitzer, lá vem aqui o levantamento. Olha o chute, tira dali Gabriel. Vamos lá Martinelli para puxar esse contra-ataque. Leimer tentou levantar essa bola. Militão, que isso? Militão, meu Deus, mano. Militão está doido, mano. Que que é isso? Confundiu até o goleirão Alisson. Bom desarme. Vamos partir no contra-ataque. Não vai. Olha o passe. O chute para o gol. Alisson. Boa defesa. Vamos partir no contra-ataque. Agora vai. Agora vai. Olha o David Neres. Vou jogar essa bola ali do outro lado. Boa bola. Boa bola. Excelente bola aqui no Martinelli. Vamos lá. Cara a cara com o goleiro para fazer. Bola lá dentro. 1 a 0 para a seleção. Um chutaço de fora da área no ângulo do goleiro. Indefensável. O Brasil saindo muito bem aí nos contra-ataques. Escanteio aí que favorece a equipe da Áustria. Sabitzer. Lá vem o levantamento para a área. O toque de cabeça. A bola vai para fora. Chegando aí com o perigo a equipe da Áustria. Por enquanto o Brasil só está se defendendo e puxando os contra-ataques. Tocando aqui no Marcos Leonardo. Olha o David Neres. Boa bola aqui no Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo invadiu a área. Vai tentar um chute dali. Penalty. Penalidade máxima que favorece a seleção. O Paquetá vai para a cobrança. Capricha, garoto. Partiu para a bola. Bateu. Defesa do goleiro. Eu não acredito, cara. O Paquetá bateu bem demais, mano. No ângulo do goleiro. Não era para ele ter pego essa bola. Mas o goleiro operou um milagre. Olha o levantamento. Bola nas mãos aqui do Lindner. Opa. Recupera aqui a bola. Vamos lá, Brasil. Olha o Rodrigo. Vai tentar um chute dali. Na trave. Caramba. Recupera a bola ali o Brasil de novo. Lá vem o Rodrigo. Lá vem o Rodrigo. Está com o pé calibrado. Mandou para fora. Não deixar o jogador ali chegar cara a cara com o goleirão Alisson. Olha o levantamento aqui para a área. O Vini já está em campo e vai puxar o contra-ataque agora o Vini. Vamos lá, Vini. Vamos lá que o Rodrigo está pedindo. O Rodrigo está pedindo. Boa bola nele. Já tirou a marcação da jogada. Olha o Rodrigo. É só fazer. Rodrigo bateu na trave. Rodrigo. A bola voltou nele. Para fazer o segundo gol da Seleção Brasileira. Eu achei que ele ia perder. Ele chutou na trave mano. Eu achei que ele ia perder. Mas a bola. Ele deu sorte. A bola voltou nos pés dele. Novamente para botar no fundo da rede. E lá vem Rafinha. Acabou de entrar o Rafinha. Lá vem ele. Para cima da marcação. Já limpou o primeiro. Rafinha tocou para o Vini. Mandou mal cara. Bola aqui no Vini. Vambora Vini. Para cima da marcação Vini. Opa. Falta nele. Brasil já classificado para as oitavas. Para as quartas de final. A final faltou apenas dois minutos. Não dá tempo aí. Da Austria fazer dois gols. Rodrigo vai mandar essa bola na área. Levantou para o Militão. De cabeça o terceiro. Mais um gol para a Seleção Brasileira. Está voando nessa Copa do Mundo. Olha o Rafinha. Olha o Rafinha. Já limpou o primeiro. Lá vem o Rafinha. Calma aí. A bola ficou aqui no Paquetá. E o Juizão apita. Fim de jogo. Não deu tempo de fazer o quarto gol. Mas está bom. 3x0. Uma boa vitória. Comemora demais aí o Donival Júnior. Faltam apenas três jogos para o Hepta. Rodrigo eleito aí o homem da partida. Fez um gol. Deu uma assistência. É, rapaziada. E o nosso próximo adversário aqui nas quartas de final da Copa do Mundo vai ser a Dinamarca. E vamos ver como é que ficaram aí os confrontos das quartas de final. Quem avançou aí para as quartas de final? Vamos ver. Vamos lá. Olha só. A Suíça ganhou do Uruguai, cara. 1x0. A Hungria ganhou do Egito. A Hungria está muito forte, cara. 2x1. Vai para as quartas de final. Vai ser a Hungria contra a Suíça. Será que a Hungria chega na final, mano? A Espanha ganhou da França nos pênaltis. A Escoácia meteu 3x0 na Croácia. Que isso, Croácia? A Dinamarca aqui fez 2x0 na Romênia. A Argentina perdeu. 2x1 aí para a Inglaterra. E Portugal ganhou de Colômbia aqui. E vai ser... Olha, mais um jogão aqui, hein? Inglaterra contra Portugal. Deixem seus palpites aí. Vai ser as quartas de final da Copa do Mundo. Quem passar aqui vai enfrentar o Brasilzão. Vamos dar uma olhada aqui na artilharia do campeonato. Lembrando aqui que o melhor jogador até então aí da fase de grupos era o jogador ali do Egito, né? Só que o Egito já está eliminado. Então, olha só. O Faute aqui, ó. Já está eliminado. Então, não vai ser eleito o melhor jogador da Copa. Mas olha só quem pode ser eleito o melhor jogador da Copa aqui. Temos o Bruno Fernandes com 5 assistências. Tem o Merino com 4 assistências. Tem o Rodrigo que tem 4 gols aqui na Copa. O Vinícius Júnior com 3 gols na Copa. É o vice-artilheiro aqui da competição. Quem será que vai ser eleito aí o melhor jogador dessa Copa do Mundo? Está muito disputado por enquanto, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar aí a partir agora das quartas de final. Vamos aí para o jogo contra a equipe da Dinamarca. A equipe da Dinamarca tem um bom time. O time da Dinamarca não é fraco, né? Pode ver aqui que é um time full. Raro, não é full comum como a equipe da Áustria. E olha só, cara. Tem aqui o Eriksen, tem o Chris, tem sim o Schmeichel. O Schmeichel já foi melhor aqui no jogo, né? Mas acabou caindo de overall. Se eu não me engano, ele já chegou a ser lendário, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que sim. O Rolundi aqui é um bom atacante. Eles atuam aqui com 3 zagueiros. Vão se fechar bastante. Então vamos lá para o jogo aí contra a equipe da Dinamarca. Vambora aí para a partida. Dinamarca vindo aí no 3-5-2. Vamos lá. O David Neres. Vai tentar o chute daí. David Neres. Schmeichel. Boa defesa do goleiro da Dinamarca. Passa aqui no David Neres. Jogada ensaiada. Cortou para dentro. Vai tentar mais um chute de fora da área. Voltou no Gabriel Magalhães. Olha o chutaço. Schmeichel. Mais uma defesaça. Já começa trabalhando muito o goleirão. Vamos lá. Mais uma cobrança aqui de escanteio. Murilo de cabeça. Olha o Gabriel Magalhães. Desisolou a bola. Mandou na lua. Pô, estava buscando ali o ângulo do Schmeichel. Schmeichel está pegando tudo. Então tem que caprichar aí na finalização, né? Lá vem o Pepe. Vai tentar a finalização de fora. Tranquilo aqui para o Schmeichel. Escanteio para a equipe da Dinamarca. Eriksen na bola. Levantou. Toque de cabeça na trave. Acha sido o gol. Batida. Perdeu. Incrível. Inacreditável, mano. Não tinha goleiro. O Alisson estava caído. O gol todo aberto. E ele mandou para fora. Bolão aqui no Rodrigo. Bom passe aqui no Marcos Leonardo. Driblou a zaga. Lá vem o Marcos Leonardo para a batida. Mandou para fora. Mandou sobre o gol. Vamos caprichar aí na finalização, Marcos Leonardo. O drible foi excelente, mano. Limpou quatro jogadores da Dinamarca com um corte só. Ih. A bola ficou aqui com o Paquetá. Vai tentar o chute daí mesmo. O Paquetá mandou em cima do Schmeichel. Nossa. Entregou a bola o Bremer. Inacreditável. Sedex. Bremer batida. Pênalti. E ainda acertou a trave ali, mano. E ainda está expulso. O Bremer só fez lambança, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos pegar essa bola, Alisson. Vamos pegar essa bola. Uma defesa raça. Esse é o goleiro que o Brasil precisa. O goleiro do Epta. Mais um levantamento aqui para a área. O Paquetá se embolou. Tira essa bola daí. Foi literalmente na bola ali o corte. Olha o Eriksen. Para a cobrança ali. Bateu em cima da barreira. A bola voltou para o Eriksen. Vamos pegar essa bola. Vamos puxar esse contra-ataque. Vamos puxar esse contra-ataque. Olha o Rodrigo pedindo. Que bola no Rodrigo, hein? Vamos lá. Vai sair cara a cara com o Schmeichel. Faz, Rodrigo. Faz, Rodrigo. Faz, Rodrigo. Está lá. No contra-ataque fatal. É a arma principal dessa seleção brasileira do Dorival Júnior, mano. Os contra-ataques da seleção são letais. Se eu não me engano, tomou o terceiro cartão amarelo aí o Militão. Com o suspenso aí desse jogo. E lá vem Martinelli. Vai tentar a finalização de fora. Schmeichel. Está pegando tudo. Mais uma defesa aí para o goleiro dinamarquês. Vai entrar aí o Vini. Entrada de Vinícius Júnior para botar fogo nesse jogo. Passa aqui no David Neres para pegar de primeira nas mãos do Schmeichel. Toca aqui no Marcos Leonardo. Vamos lá. Está livre. O espaço está livre. A batida. Frangasso. O que é isso, Schmeichel? Não pode elogiar o goleiro. Ele estava pegando tudo. Um chute totalmente despretencioso. Um chute mais fácil. O Schmeichel levou, mano. Não. Não é possível. Tem esquema aí. Olha o gol que ele leva. E o juiz não deu falta, não. Lá vem o Vini. Lá vem o Vini para cima da Dinamarca. Limpou o marcador. A batida em cima do Schmeichel. Lá vem a jogada ensaiada aqui com o Jensen. Achei que eles iam jogar para a área, mas não. Jogadinha ensaiada. Olha o bar. Invadiu a área. Vai pintar ali o levantamento? Não. Tocou para o Dolberg. Agora sim levantou. Que isso. Meu Deus. É aquela jogada pelona. Ele vai jogando aqui na tabelinha, mano. Eu achei que ele ia mandar para a área. Ia ser igual aquele gol da divisão All Star, né? Os caras invertem a bola. Inverte, inverte, inverte. No final cruza. Toca de cabeça e é gol. Para cima da marcação. Vambora, Vini. O Marcos Leonardo pediu e recebeu. Já devolveu para o Vini. Está cansado. Lá vem Vinícius Júnior para a batida. Schmeichel. O mais difícil ele pega. E o Emerson Royal está lesionado. Preocupa ir para a final da Copa do Mundo. Vem aí substituições. Vamos lá, Brasil. Marcar mais um gol aí. Mais um 3x0. Olha o David Neres. Levantou para o Jesus. Já limpou o primeiro. Já limpou o segundo. Lá vem o Rodrigo. Para bagunçar a marcação da equipe da Dinamarca. Olha o chute para o gol. Mandou para fora. Falei Rodrigo, mas confundi. É o Vini Júnior. Vinícius Júnior entrou muito bem aí nesse segundo tempo. Mas vai terminar aí a partida. Mais um 2x0. Um gol do Marcos Leonardo. O outro gol foi do Rodrigo. O artilheiro aí dessa Copa do Mundo com 5 gols. Será que ele consegue terminar aí na artilharia? E o juizão apita. Fim de papo. 2x0. A Dinamarca teve chance de abrir o placar. Desperdiçou. No contra-ataque o Brasil foi lá. Abriu o primeiro gol aí. O Schmeichel foi eleito o homem da partida. Não foi o Rodrigo. Fez aí o primeiro gol à seleção brasileira no contra-ataque, né? E depois no segundo tempo com uma falha enorme, cara. Uma falha extraordinária. O Marcos Leonardo aqui faz um gol em cima do Schmeichel. É, meus amigos. E a semifinal vai ser contra a Inglaterra do Harry Kane. Passou aí sobre Portugal. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que foi aí os confrontos. Será que a Espanha avançou? Será que a Espanha caiu? Vamos ver ali também se a Hungria avançou. A Hungria que tá muito forte nessa Copa do Mundo. E olha só. Nossa, mano. A Suíça humilhou a Hungria, cara. 6x1. Acho que foi a maior goleada dessa Copa do Mundo. Não, na verdade foi a maior goleada, se eu não me engano, foi Brasil contra Itália, que foi 6x0, né? Mas aqui acabou sendo a segunda maior goleada da Copa do Mundo. 6x1 em cima da Hungria, que jogou muito bem essa Copa do Mundo. Mas chegou nas quartas de final e sentiu a pressão, né? Espanha meteu 5x0 na Escócia. É, meus amigos, e a Inglaterra meteu aqui 4x1 em Portugal e eu acredito eu que vamos enfrentar a Espanha novamente pela segunda vez seguida na final da Copa do Mundo. Cara, bufaram muito a Espanha aqui nesse DLS, rapaziada. E olha que nem estão atualizados os jogadores, né? Não é a Espanha campeã da Eurocopa, porque a FTG só vai atualizar ali pelo desempenho da Eurocopa no DLS 25, né? Então ainda tem muitos jogadores aí pra subir o overall aqui nessa Espanha. É, Carvajal, Laminia Mal, um monte de jogador aqui vai subir o overall aí após o desempenho da Eurocopa. Então essa Espanha aqui é meio que os overalls são antes de ter acontecido aí a Eurocopa. Então essa Espanha, rapaziada, vai ficar muito apelona no DLS 25. Eu acho que vai chegar na final aí todas as vezes. A artilharia aqui da competição tá com o Rodrigo e o jogador aqui da Suíça aí que meteu gol a rodo, né? O Cafor, cara, 5 gols também aqui. Grimaldo sendo lateral aqui, marcou 4 gols. O jogador aqui da Escócia, não... Shankland, acho que é assim que se fala o nome dele, marcou 4 gols aqui também. É, meus amigos, será que o Vinícius Júnior consegue aí igualar o Rodrigo? Faltam apenas 2 jogos pro final da Copa do Mundo e por enquanto eu ainda não tenho aqui o melhor jogador da Copa do Mundo assim disparado. Tá todo mundo igualado aqui por enquanto, né? Bruno Fernandes ali 5 assistências, Zezé 5 assistências, Fatou 5 assistências, tem Rodrigo e Ocafor aqui 5 gols dividindo ali a artilharia. Tá bem complicado, né? Mas é isso, eu aguardo vocês aí no próximo episódio que será o último episódio dessa série, rapaziada, final aí da Copa do Mundo. Vamos jogar a semifinal primeiro, né? Tem que passar pela semifinal pra depois jogar a final. Passando pela semifinal contra a Inglaterra, a gente joga aí a final contra a seleção da Espanha ou da Suíça. Aguardo vocês no próximo vídeo, valeu e até o próximo episódio.